É, pra quem pensa que vida de professor é fácil, tá aqui eu, ó, sábado, indo lá pra Chácara Primor, arrumar o espaço, entrar no meio do mato, pra deixar tudo preparado pra vocês amanhã. Pensa que é moleza, né, vida de professor, né? Não, ó, tô aqui. O amigo que ia ajudar a gente deu errado, a gente tá atrasado, solzão lindo que tá hoje, eu espero que amanhã esteja do mesmo jeito, pra vocês, pra vocês se lascarem também no sol. Mas é assim, ah, professor, é muito fácil, só vai lá, fala um pouquinho, não sei o quê, dá nota, me reprova, paixa os trabalhos, eu não tenho um tempo que fazer, se vocês saberem que professor rala pra poder dar aula, olha aí, ralando do sábado pra tá tudo certo no domingo, e vocês ainda faltam, né, bandinossego? É, eu vou esperar vocês, eu tô tendo trabalho da porra pra esse negócio acontecer, então vê se vocês aparecem, viu? Deixa de tomar cachaça amanhã e pro piseiro vamos acordar cedo, que vai ser uma aula legal, tá? Daqui a pouco eu vou mandar um vídeo dentro do mato, pra vocês verem como a vida não é fácil, pra ninguém, nem pro professor. Olha aí, ó, estou na estrada, Chalé Bar, depois do Chalé Bar, não tem erro, ó, é a primeira porteira, tá aqui, ó, Chalé Bar, Aí vem a primeira porteira, tá aqui, ó, ó, esse portãozinho aqui, que vocês estão vendo, tá vendo? Ó aí, ó, é aqui que vocês estão vindo, Chalé Bar é ali, e aqui é a porteira, esse é o lugar da nossa atividade de amanhã. Quando vocês chegarem, pessoal, esse é um ambiente, tem duas casas, tem um campo de futebol ali, ó, tá vendo? Lá pro rumo daquele campo de futebol tem uma trilha, Moisés, tu que vai chegar atrasado, ó, se a gente não tiver mais por aqui, nesse ambiente aqui, ó, tá ali a estrada, ó, se a gente não tiver mais aqui, depois das seis e meia, Moisés, a gente vai direto pra lá, ó, tá vendo ali, ó, campo de futebol, vocês vão pegar aquela trilha e pode ir reto na mata, todo tempo reto, que vocês vão achar a gente no domingo, tá? Tá ouvindo, né, Moisés? É, meus alunos que estão em casa relaxando, a gente aqui, ó, sábado, dez horas da manhã, atrás de derrubar pau, mexer com folha, pra preparar a aula de amanhã, e vocês ainda não valorizam o esforço do professor, da universidade, dos amigos, mas é isso mesmo, ó, tá aqui, a gente dentro da mata, organizando pra amanhã, botar vocês no rala, mas não venham não, não venham não, fiquem em casa, fiquem dormindo, vai pra balada, tomar cachaça, acorda à tarde, não venham pra aula não, não valorizam o esforço do professor não, nós estamos aqui, ó, sábado, nove horas da manhã, quase dez, a gente ralando, a aula não começa só amanhã, não, pra você é só amanhã, pra mim já começou hoje, ó, eu e meu amigo Quemoel, militarzão, ex-aluno da Uninorte, professor de educação física, militarzão que vai estar dando as instruções, amanhã é aquela velha história, não aguentou, pede pra sair, vai ser igual o filme Tropa de Elites, e lasque, as criancinhas que tem medo de mato, tem medo de cobra, medo de caba, e só anda em tapete de seda, cuidado amanhã, viu, você pode não sair vivo daqui, porque aqui é cheio de onça, cobra, tem uns macacos brabos da porra aqui, quando pega no cabelo de um pra soltar, menina, a briga é feia, ó, então cuidado, se você não tiver coragem, aí, faz tempo que você ainda não entra numa mata assim, hein, amanhã é dia, lembra da roupa, ó, sapato, calça, blusa de manga, boné, protetor solar, rapaz, boa sorte pra vocês, é, meus amigos, chega uma hora que cansa, olha aí, aqui é o nosso ponto de concentração amanhã, o sol tá atinindo, e eu não aguentei não, bebi água, pessoal, o sol tá quente, se tiver com a manhã como tá hoje, vocês tão lascados, já adianto, viu, se prepare, e lembrando, hein, quem tiver um teçado, um facão amoladinho, puder trazer, a gente agradece, pra facilitar pra vocês, tá, quanto mais facão, melhor, quanto menos, mais vocês vão ralar, então, facão e a blusa de algodão, tá, blusa de algodão, né, isso aqui não é algodão não, aquelas brancas, de candidato, de evento, aquelas de professor da Uninost, aquelas que estica, não esqueçam de trazer uma blusa reserva, tá, deixa eu ir trabalhar, que não terminou não, tô só, começando, aí ó, o exercício funcional amanhã, pra vocês fazerem, aí, legal, malhem hoje não, viu, Laís, não vai pra academia não, fazer aula, pra ter energia pra amanhã, tá, tá, exercício funcional, arrastar pneu é pra fraco, meu amigo, quero ver arrastar é palha, viu, vocês estão vendo, né, não invento de ir pra academia hoje não, que amanhã eu não vim com desculpa, que tá doente, ah, vai ficar doente aqui, fazendo exercício funcional, vou ensinar um novo método amanhã, beleza, ó o solzão lindo, eee, rapaz, ninguém sabe o que a gente tá fazendo não, pra esse negócio, não pensa no homem morto, a gente acabou de derrubar, um cacho de coquinho, mas deu um trabalho, menino, eu subi no tutum do que moel, e ai, já braço pra bater, pra derrubar esse bicho, ai, ai, meu Deus do céu, amanhã eu vou ficar só olhando, viu, quem vai pro ralo é vocês, hoje é o meu dia, dez e meia da manhã, ainda tá aqui, ainda batendo cabeça, se preparem, é, é nóis, funcional, ah, Laís, campeã de funcional, né, vamos ver, se o funcional serve pra alguma coisa aqui amanhã, viu, se prepare, se faltar amanhã, tá reprovada, tá Laís, já sabe, né, nem chore não, faltou, reprovou, rapaz, vocês não sabem o trabalho que foi, tirar esse cacho aqui, e carregar, penso no morto, sou eu, ah, mas a minha, maior alegria e satisfação, essa aqui é saber que amanhã vocês vão se lascar também, igual eu, então, essa é a melhor parte, é nóis, hoje eu, amanhã vocês, querem um coquinho de oricuri? é, meus irmãos, onze e vinte da manhã, agora que a gente terminou as presepadas pra amanhã, viu, eu e meu amigo Quemoel, pegamos sol na muleira, mas tá tudo pronto pra esperar vocês amanhã, agora não vem o não, tá, não vem não, fica em casa dormindo, depois não reclama, é, prepara pra ralar amanhã, que não vai ser fácil não, prepara, traga garrafinha de água, tome um cafezinho reforçado, pra ninguém desmaiar, viu e venha, depois não venha chorar não, eu tô avisando, não chore depois,